Bom, no último domingo eu fui ao shopping, mas não fui para passear. Na verdade, eu fui conferir porque tanta gente gosta tanto de ir ao shopping neste período de férias. Neste que eu fui com o cinegrafista André Almeida, os administradores esperam até o fim deste mês uma movimentação de aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas. Acompanhe porque crianças e adultos gostam tanto desse tipo de diversão. Domingo após o almoço, hora de descanso. Mas nem todo mundo pensa dessa forma, tanto que este shopping em Goiânia fica lotado. Em período de férias, quase sempre o local fica assim e não importa o dia ou a hora. É um lugar seguro e as crianças gostam de brincadeiras, de ir no parquinho. Bem legal. Aqui a gente acha de tudo, tanto para mim quanto para elas. Elas se divertem com os brinquedos. No meio do caminho tem uma brincadeira que, na verdade, é um local cheio de jogos para que a criançada entre no universo de um filme que está em cartaz nos cinemas. Todas as atividades são monitoradas por profissionais. De repente, é preciso cuidado porque um trenzinho pode passar bem perto de você. As feiras estão muito legais. Você pode brincar, fazer o que quiser e não se vai se preocupar de estudar. Você pode fazer o que quiser. O negócio é só brincar? Só brincar. Só diversão? Só diversão. Aqui no shopping eu gosto mais de ir no cinema, na praia de alimentação e lá no parque games. Aqui eu gosto de comprar, ir no cinema e também quando tem esses negócios aí eu gosto de ir para ver o que é.